Olha, fiscalização de rotina da PRF que resultou aí na prisão de um homem cheio de problemas. Um homem de 46 anos foi abordado na BR-040, altura ali de Santa Maria. Os policiais, ao fazer ali a abordagem, verificaram que o veículo era produto de roubo, documento com sinais de falsificado. O homem apresentou o documento do irmão e ele também era procurado pela justiça. Além disso, carregava no carro uma menor de idade de 17 anos que tinha ali uma arma, um revólver escondido nas partes íntimas. A polícia então fez a abordagem, verificou que tudo estava errado, tinha mandado em aberto e encaminhou o homem que está à disposição da justiça. Encaminhou para a vigésima delegacia de polícia. A menina, menor de idade, foi levada para a delegacia da criança e do adolescente.